Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita bem legal. Eu vou ensinar como que se faz bife acebolado. E para fazer nosso bife acebolado, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Alho, limão rosa, muitos vão falar limão caipira, limão bravo, limão do mato. É o melhor para você fazer bife. Sal, cebola e aqui tem os bifes que eu vou utilizar. Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar as coisas aqui e na sequência eu já volto a mostrar para vocês. Bom pessoal, peguei o alho, coloquei aqui dentro e coloquei um pouco de sal. Agora nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos amassar bem o alho. Bom pessoal, olha, eu moei bem, amassei bem amassadinho o meu alho. E o legal é você fazer o seguinte, é você moer ele bem, amassar ele bem, para que não fique aqueles pedacinhos. Porque senão depois ele fica sendo aquele alho indigesto. Que depois você fica, como se diz, fica voltando o gosto na sua boca. Aí você vai pegar o limão e vai fazer isso aqui. Vai passar ele em uma peneirinha, para que não venha cair semente de limão no meio do seu bife. A hora que você for fritar ele, cair o gosto da semente. Porque o gosto da semente do limão, ele é muito ruim. Ele é muito amargo. Então, colocou aqui dentro. Você vai fazer isso aqui. Tirou. Vai dar uma bela, dar uma misturadinha aqui dentro. Misturou bem. Aí você vai pegar os bifes. Eu coloquei eles aqui, já na minha bacinha, na minha vasilha. Então, aí você vai pegar o tempero e vai fazer isso aqui. Vai jogar ele por cima e vai deixar ele uns dois a três minutinhos. Só até ele pegar o sabor, ele apurar o sabor. Aí você já pode pôr para fritar. Então, vamos deixar ele descansar aqui um pouquinho. E na sequência eu volto a mostrar para vocês. Bom, pessoal, chegou a hora de nós fritarmos o nosso bife. Então, acendi o fogo. A gente vai colocar um pouquinho de óleo no fundo da panela. Não muito. Mais ou menos isso daqui. Aqui, de óleo. Aí você vai deixar ele dar uma aquecidinha. Bom, pessoal, então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pôr todos os bifes na nossa panela. Você vai forrar o fundo da sua panela com a carne. Pronto. E vai pôr um pouquinho do caldo aqui dentro. Mas bem pouquinho. Porque senão ele vai ficar com um sabor muito forte. Então, agora aqui, a gente vai deixar ele dar uma fritadinha. E conforme ele for mudando aqui, eu vou mostrando para vocês. Mas é bem rápido. É questão de dez, quinze minutinhos ele está pronto. É bem rápido e bem fácil. Bom, pessoal, olha aqui para vocês verem. Ele começou a soltar aquele fundinho aqui que eu falo para vocês. Então, agora aqui o segredo é o seguinte. Você vai dando, deixando ele dar uma douradinha. E você vai virando ele para lá e para cá. Assim, você vai fazendo isso aqui. Para ele pegar aquela coisinha que está no fundo da panela. Então, nós vamos fazendo isso daqui com todos eles. Vira. Vira. E vai virando até ele dourar. Daqui a pouquinho vocês vão ver. A hora que forrar o fundo da minha panela, que ela já estiver toda douradinha. Aí a gente vai acrescentar um pouquinho de água. Então, olha, para vocês verem. Agora a gente faz isso aqui. Vai pôr um pouquinho de água assim. Só para soltar aquele fundinho no fundo da panela. Soltou o fundinho ali. Aí você vai fazendo isso aqui. Então, eu vou terminar de fazer isso daqui. E na sequência eu vou mostrando para vocês. Mas o segredo de um bife bem douradinho é isso daqui. É vocês irem tirando o fundinho do fundo da panela. Então, eu vou fazendo isso aqui. E na sequência eu volto a mostrar para vocês. Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal. Aqui, olha. Olha a cor que estão meus bifes. Eles já estão todos douradinhos, olha. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar a cebola para fritar junto. Cata a cebola. A quantidade de cebola que você deseja. Eu peguei uma boa quantidade de cebola. Coloquei aqui dentro. Aí você vai fazer isso aqui, olha. Vai pegar os seus bifes e vai pôr por cima da cebola. Aqui assim, olha. Vai pôr todos eles por cima da cebola. Então, aqui ele começou a fritar. A gente vai fazer o quê? Colocar mais um pouquinho de água. Bem pouquinho assim. Tipo duas, três colheres de água. E aí você vai deixar até a sua cebola começar a fritar aqui no meio. Primeiro ela vai cozinhar, daí ela vai incorporar todo o sabor que está ali. Bom, pessoal. Olhem para vocês verem. Nossos bifes, olha. Tudo bem douradinho, olha. Bem douradinho. E lança-cebola também já está fritinha. Bom, olha. Aqui já está pronto. Eu vou finalizar esse prato. E na sequência eu volto a mostrar para vocês. Desligar aqui. Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal. Aqui está, olha. O nosso bife acebolado. Olha, um bife fácil, rápido e bem gostoso. Olha para vocês verem como ele ficou bem assim, douradinho, olha. Espero que vocês tenham gostado. E que eu tenha sido bem simples, bem rápido e bem objetivo em fazer mais essa receita para vocês. O bife que eu utilizei aqui foi o Luíques do contra filé. Mas você pode fazer o contra filé, o colchão mole, alcatra. Bife que você quiser fazer, você pode fazer do mesmo modo que foi feito esse daqui. Gostou da receita? Dá um like, que não custa nada. Se inscreve no canal. Clica no sininho para você receber duas vezes nas semanas minhas receitas. E deixa o seu comentário. Que é através do seu comentário que eu vou fazendo cada dia. Eu melhorando o meu canal. E deixando ele assim mais adequado às suas necessidades. Simples e saboroso. O canal que ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. E aí 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 Obrigado.